Aqui é o cemitério, a comunidade, aqui é onde eu moro. Aqui é a propriedade do meu pai, e é o mato da propriedade, aqui é pequeno, e agora eu vou virar para trás aqui, para ir lá no mato que eu quero mostrar para vocês. Agora eu vou virar para trás.